Olha só, pessoal, quero deixar claro pra vocês que qualquer novidade sobre esse assunto a gente vai trazer e debater aqui no 3 em 1, mas a gente precisa aproveitar esse pouquinho o tempo que a gente tem pela frente pra discutir outros assuntos, porque essa semana tá bastante intensa, né? E é apenas quarta-feira, vamos colocar assim. Tem mais pela frente. Parece que tem três meses. Parece que tem três meses essa semana, em três dias. Olha só, pele das fake news. A gente vai falar disso agora. Depois da novela de ontem, que terminou, inclusive, no adiamento da votação, o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, disse que uma proposta mais consistente deva ficar pronta em cerca de duas semanas. E o relator aponta que o ponto mais crítico desse projeto é o que trata da responsabilidade sobre a fiscalização dessa lei. Tanto debatemos sobre pele das fake news, ou também apelidada de pele da censura ontem, e ela foi tirada da pauta. Essa expectativa de vocês se cumpriu, então, e eu gostaria de entender por quê. Gustavo Segré. Eu mencionei a possibilidade de que seja retirada e que volte para uma comissão, porque não tinha o argumento forte. O governo não ia se aventurar a ir numa votação e perder a votação. E muito provavelmente seja aproveitado isso para definir as questões que não estavam definidas. Por exemplo, o que é considerado fake news e o que não é. E como isso pode interagir em função de algum órgão que subjetivamente possa determinar se isso é válido ou não. Por uma opinião pessoal de quem está comandando esse órgão. Então, me parece sábio que seja retirada a pauta. Eu acho que a oposição estava mais ansiosa por tratá-la, para que o governo perdesse essa votação. Isso ia deixar muito debilitada a posição governamental. Então, me parece lógico que seja tirada e que volte agora. Ou para a comissão, ou para eventualmente uma questão de análise mais, sobretudo dos grupos opositores. Perno, você acha que já houve uma vitória da oposição pelo simples fato desse projeto ser retirado da pauta? Eu acho que a oposição, pelo menos uma parte dela, fez sim uma demonstração de força. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, era uma questão também que foge um pouco de outros temas programáticos com os quais talvez o governo não encontre a mesma dificuldade. Nesse caso, por exemplo, envolveu-se até o lobby religioso. O lobby da bancada evangélica, principalmente, porque ela entendia que, inclusive, o projeto pode lhes trazer algum tipo de censura. A gente citou aqui casos, inclusive, de deputados que fizeram campanha, destacando até mesmo supostos trechos da Bíblia que poderiam receber algum tipo de veto. Chegou-se, então, até esse detalhe fino. De qualquer forma, também, esse prazo de duas semanas vai dar mais tempo para o governo fazer algo sobre o qual ele é muito criticado, que é a questão da distribuição de cargos. O varejo certamente se valorizou agora, porque muitos partidos, inclusive os republicanos, criticam o governo porque acham que o governo não tem sido ágil na distribuição de cargos e emendas. Fiquemos atentos em relação ao que vai acontecer nessas duas próximas semanas. Foi o lobby que tirou esse projeto da pauta, Alangari? Olha, foi uma grande pressão da opinião pública. Eu só lamento que o projeto não tenha sido enterrado. Então, infelizmente, ele saiu da pauta e aí mora o risco. Mora o risco porque ele pode voltar justamente quando a pressão da opinião pública abaixar. Talvez foi até estratégico. Veja que há dois, três dias era urgente essa votação. O próprio relator, o Orlando Silva, dizia isso. E, de repente, não precisamos discutir mais, passar pelas comissões. Mas, com tradição no Brasil, já dizia o Tim Maia, que aqui é o país onde o traficante cheira, a prostituta se apaixona e o cafetão tem ciúmes. E um relator de um partido comunista trata de liberdade de expressão. Porque fake news é uma palavra escorregadia. Tudo vira fake news, até opinião ruim. Por mais que ela seja ruim, mas, num sistema democrático, ela deve existir. E aí eu coloco ela como fake news. E isso a gente sabe que é o gatilho para a censura. E só para finalizar, eu lamento que colegas jornalistas ficaram tristes com a não votação, porque estavam torcendo pelo projeto. E lamento mais ainda que muitos pediam a judicialização. Quer dizer, uma matéria tipicamente do Congresso Nacional, pedindo a interferência do poder judiciário nessa matéria. O conceito de democracia no Brasil se esfacelou. Piperno, vem um olhar intrigante ou intrigado, seu... Eu depois queira também, seu opinião. Por quê? Não, primeiro que tem que ser uma matéria do Congresso. Ponto. O Congresso tem que resolver, ou aprova ou não, e fim de conversa. E eu quero entender de você também se uma urgência deixou de ser urgente. Não, tinha. Urgência fez. É um negócio que tem sido discutido e foi aprovado no Senado em 2021. Então tinha uma urgência. E por que foi retirado da pauta, então? Porque isso é um eufemismo. Porque foi um recuo estratégico de quem viu que o projeto corria riscos. É um eufemismo. Agora, aqui no Brasil, de fato, há uma coisa, há uma subversão da ordem de algumas coisas. Por exemplo, no ano passado, em setembro do ano passado, até chamei várias vezes a atenção para isso, a jornalista Juliana Dalpiva lançou um livro chamado O Negócio do Jair, que conta lá como é que o Bolsonaro apareceu, como é que foi acumulando patrimônio e tal. Enfim, eu até já publiquei isso em rede social um monte de vezes, aí vem aquele enxame de críticas que vocês se acostumaram a ver nos últimos tempos. Mas eu te defendi. Você, você, você é um cavaleiro. É verdade. Mas toda vez que eu publico isso, bom, a gente sabe por quê, né? Então, enfim, a Bolsolândia, ah, aí eu falo tudo jóia, a Bolsolândia, eles ficam mais bravos. A Bolsolândia, ele cutuca. É, você me chamou a atenção para isso. Mas aí a Juliana, então, publicou esse livro. Muito bem. Quando chegou outubro, mês da eleição, era ela autora de uma matéria que seria publicada do portal UOL, que falava sobre os vários imóveis que o Bolsonaro comprou lá, enfim, a família comprou com dinheiro vivo. O que que aconteceu? Eles foram para a justiça para suspender a publicação disso. Como também usaram e abusaram da lei de segurança nacional para tentar calar muitas críticas. Eu até citei ontem aqui, o outdoor lá, Bolsonaro, não vale um pique ruído. Usaram a lei, a lei de segurança nacional para isso. Mas, quando se trata aí do mundo livre, do esgoto livre das redes sociais, opa, somos defensores das liberdades. Eu adorei a fala do Alan. Como era? Peraí, a prostituta tem ciúme. É, o Tim Maia, né? Tim Maia, né? Você canta tão bem quanto o Eca, né? Obrigado. Mas ele dizia que o traficante no Brasil, ele cheira a prostituta, se apaixona e o cafetão tem ciúme. Vou agregar duas. A justiça devolve o helicóptero para o traficante, pega o celular do ex-presidente, só falta que o poste faça a justiça no cachorro. Eu vi uma análise muito interessante hoje também, de que essa retirada do projeto foi, inclusive, um teste feito pelo próprio Arthur Lira, para mostrar que o governo federal, neste momento, não está com poder algum ali. Porque, se tivesse, de fato, a proposta poderia ser votada. Então, o Lira colocou, olha, já estou aqui simbolizando para você que aqui você vai precisar de mim. Vocês enxergam dessa forma também? É possível. Veja, a gente está lidando, a gente está tratando de grandes jogadores e de grandes jogadores que sabem blefar muito bem. Um presidente que é presidente pela terceira vez, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara reeleito, aliás, reeleito com votação recorde. A gente tem partidos que, ora, estão na oposição, ora, tentam uma boquinha no governo. Os republicanos é um caso típico, mas a maior parte da bancada votou a favor do projeto da semana passada e agora parece que tiveram que recuar. Então, há grande parte desses partidos supostamente oposicionistas que estão de olho em cargos e verbas. Porque qual é o partido, de fato, oposicionista? Eu enxergo dois. O novo, que tem três parlamentares e a maior parte, enfim, a maior parte do PL. E assim não, o governo espera lá uns 20, 30 votos. Só todos os outros são negociáveis. Segredo. O Arthur Lira já tinha avisado para o Lula, dizendo aqui, não vai ter força para passar projeto importante. E esse era muito importante para o governo. Agora, Lira não poderia ter voltado à urgência também da avaliação do arcabouço fiscal para se começar por um projeto que tinha mais previsão ou possibilidade de aprovação do que a PL das fake news, que gera tamanho ou tamanha discussão sobre isso. Aí tem que ser mosca, né? Para ver numa reunião entre o presidente Lula e Arthur Lira qual é a prioridade da urgência. Tem urgência e tem muita urgência. Exatamente. E tem a urgência da urgência. Então vai saber o que o Lula pediu. E aí provavelmente o Arthur Lira falou, presidente, não vai passar. Não, vai lá, manda que a gente articula. Como o Piperno fala, tem cargo para aqui. Ontem saiu que tinha sido aprovado 10 bi de orçamento complementário em função dessa negociação. Então é uma questão que o PT faz muito bem. Reparte cargo, reparte dinheiro. Não foi suficiente. Fala, fala, Piperno. Não, não foi o PT que criou o orçamento secreto. Mas ele também não vai enterrar isso aí. Criou o meio salão, né? Veja. Mais sofisticado. É, mas se a gente comparar com o orçamento secreto, era dinheiro de pinga. Agora, de qualquer forma, agora... Um é ilegal, o outro não, né? Tanto foi ilegal... Pode ser imoral. Agora o outro é ilegal. Deu cadeia, né? Pessoal foi em cana. Esse salão foi tão ilegal que teve gente presa. Então. Não, esse é o meu ponto. Esse é o meu mesmo. É isso aí. Envolvendo menos grana. Pior que o orçamento secreto. Não, não é que é pior. É que também os padrões, porque o orçamento secreto envolveu mais grana que o mensalão. Agora, tem também uma outra questão. O grande jogador, ele pode quebrar o adversário, mas ele não vai quebrar a banca. O grande jogador, como o Lira, como o próprio Lula, eles podem derrubar uma votação como essa. Assim, se esse projeto for rejeitado, isso não vai afundar o governo. O que afundaria, o governo, por exemplo, é rejeitar o acaboço fiscal. Então, para esse, eles vão fazer acordo. Tenho certeza. Mais dinheiro. É lógico. Até porque também mexe com o dinheiro do povo. Se quebra, se não aprova o orçamento, quebra o país. Dinheiro e não carro. Quebrar o país. Porque da Ministério já não está resolvendo mais problemas dele. Quebrar o país, você não pode quebrar. Gani. Evandro, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que foi de outras pautas, que são muito mais prioritárias do que esse projeto aí, chame como quiser, fake news, projeto da censura. Você tem pautas prioritárias no país, pautas de segurança pública. A criminalidade aumentou a olhos vistos. Você tem uma outra pauta, aumentou invasões no campo pelo MST. Você tem uma outra pauta, gravíssima, revogação de parte do marco do saneamento, que prejudica principalmente a população mais pobre. 38% do estado da Bahia apenas tem total acesso à rede de água e esgoto. 62% não tem. Essas pessoas estão em condições aí, subhumanas, miseráveis. Então vamos discutir essas pautas, arcabouço fiscal, que tem impacto no mercado de juros, que tem impacto na atividade econômica, que tem impacto no emprego. Aí, não, vamos discutir fake news, que é o mote para a censura. Isso não é prioritário no país.